Nossa, o Raptor, velho! Opa, daí! Começando aqui mais um vídeo de Ark Survival Evolved Gênesis Part 2! Aí, nossa, que nome grande! Então, olha só o que eu achei! Olha só o que eu achei! Um Quetzal Tech, level 162! É muito absurdo! Pra quem não sabe, o level máximo do mapa é 150! Imagine! Não faz sentido! Os animais Tech, eles ultrapassam o level máximo! E eu tô com o grande... Fala aí! Aê! Eu tô atrapalhado! Que susto! Meu Deus do céu! Acabei! Acabei! Prestando atenção na... É que vocês vão... Então, caraca! Olha isso! Um Quetzal Tech é bonito demais! E é um Tech! É um Tech! Absurdo! Como? Como? Como que isso acontece na vida? Eu não tô acertando nenhum tiro nele! Aí, foi um! Foi um! Volta aqui, bicho! Eu vou domá-lo! Agora que eu tô com o Tech, olha a altura que a gente tá no mapa! Como assim é muito alto! Esse vídeo provavelmente vai ficar bem pequenininho! Mas... Nossa! Bem mais pocket! Bem mais pocket! Pocket! Bem pocket! É! Ele pode ter ficado maior, mas eu vou inventar outra coisa aqui pra fazer! Nossa, mas é um Quetzal Tech level 162! Isso aqui é raro demais! Isso aqui é paridade! Hoje em dia! É tipo encontrar um fusca azul na rua! Realmente! Realmente! O título do vídeo vai ser encontrando o fusca azul num arco e gêmeo! Nossa! É, ué, né? É, hoje é raro é isso encontrar um fusca aí na rua, hein? Realmente! Nossa! Mas o que que tem de tão especial esse... Esse Quetzal, ele é um voador! Assim, você não sabe ainda, né? Mas ele é um voador gigante! Ele é o maior voador que já existiu! Tipo um Boeing! É um Boeing dos dinossauros! Nossa, porra! Então deve ser... É! Se o dinossauro é grande, a minha única curiosidade, sabe qual é? O tamanho da bosta desse bicho! Deve ser enorme! Aham! Deve adubar... Putê! Oh, ai! Que isso, né? Porque a última vez que eu joguei, eu só acumulava merda no jogo! Literalmente! Caraca! Dois mil anos depois... Opa, gente! A chamou um amigo aqui! Caraca! Valeu, cara! Nossa, me ajudou muito! Eu tava desesperado aqui com esse Quetzal! Muito obrigado! Ok! Voltando aqui então! Olha só! Cadê o Quetzal? Eita, eu guardei o Quetzal lá! Mas, antes do Quetzal... Olha que absurdo! Deck Over Sale! É aquele negócio... Que a gente faz a missão esses dias! Muito absurdo! Eu achei ele no drop lá, a hora que tava tomando o Quetzal! Olha só! Muito top! Caraca! Executar truques me dar! Uhul! 360 pontos! Nossa, que show de bola! Eu vou guardar ele, porque eu não quero que ele quebre, né? Vamos guardar ele aqui... Aí, ele tá aí, ó! Autodestruição? Como assim? Mas, por quê? Não, eu tenho que tirar uma fotinha dele então! Beleza, olha que top esse negocinho! Ah, eu posso recuperar a vida dele com um elemento! Eu acho! Não, eu vou pegar uns elementos ali! Sorte que eu tenho bastante! Mas, primeiro, Quetzal, vamos fazer uma fotinha, né? Sempre bom tirar uma fotinha! Selfie, tá? Uma selfie, né? É! Antes que ele explode, ele vale! Antes que ele exploda, é isso mesmo! Eu tenho que tirar uma foto antes que exploda! Tá, sai daqui, seu trike do mal! Quando o cara aí do que cabe demais e quer xingar, né? Sai daqui, seu animal! O cara demorou! Olha isso! Como assim? Tá muito bizarro! Bora lá, bora lá! Vamos testar essa navizinha aqui! Uhul! 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 Olha a felicidade! Olha o Drift! Nossa senhora! Caraca, olha só os dinossauros! Parece um Jurassic Park de ferro! Que merda! Dois mil anos depois! Então, ok! Já é outro dia! Caraca! Nossa! É, vocês viram aí a adomação do Quetzal, né? Como que foi! Eu cortei bastante! Foi mal! Mas foi necessário! Aí foi muito top! Eu gravei aquele um pouquinho só pra mostrar, né? Que eu dormi... Achei um Quetzal! Caraca, o Quetzal é muito raro! E ainda mais um Tec, né? Absurdo demais! Olha só! Nossa! Muito, muito absurdo mesmo! Não tem dano sem querer até! Mas então, nesse episódio eu quero... Nesse episódio não, né? Já foi um pouco, né? Mas enfim, então... Eu quero domar os T-Rex! Caraca! Eu tô muito afim de domar T-Rex, Spinosauro... Algum bicho grande! Já que a gente tem já os Alossauros, né? Eles são muito fortes! Porém... Por que não T-Rex, né? É até muito completar o bando! Aqui a vilinha! Muito bom! Daí eu... Eu dei uma andada por aí pelo mapa já... Já cheguei alguns T-Rex! Só que nem me impressionou ainda! Eu tô pensando de lá na parte... Na parte do mal lá! Aquela parte... Diferentona, né? Roxa! E lá tem Espino! Tem bastante Espino! Lá também tem Bronto R! Caraca! Bronto R! Eita! Eu o Carbonemissário aqui! Eu fiquei preso aí! Que susto! E lá tem Bronto R! Bronto R é muito top! Muito show de bola! Caraca! Os ovelhinhos! Ovelhinhas! Muito bom aumentar a vida! Não quero que elas morram! Aí! Beleza! E é isso! Eu acho que eu vou domar aí uns Bronto! Um Bronto, né? Um Rex! Um Espino! A galera dá pesada aí hoje! Incrível! E pra isso precisamos de flecha, né? Dardo, na verdade! Olha! Eu achei umas bestas muito fortes! E... Eu achei um... Um rifle muito forte! Muito top! Deco ele é que a gente vai domar! Só precisamos fazer as munições! Mas tá complicado fazer as munição! Caraca! Tipo... Pior que eu perdi a besta! Sacanagem! Ela tá por aqui! Ô, 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 Lossauro! Tira a cabeça dele! Aqui, olha aqui! Perfeito! Fechou! Tem essa besta aqui! Essa besta não! Esse rifle com dardo! Absurdamente OP! E olha só! Tem uma escopeta muito boa! Tem a munição dela que tá por aqui também! Aqui não tá vazio? A munição dela tá por aqui! E tá muito top! Ah! E também, ó! A gente tem muita coisa boa aqui! Só que precisamos de... Dozen gramas, né? Dele! Pra usar! Que pena! Não temos nada! Caraca! Cada coisa top! Eu nem sei que... Olha! Tem uma torreta tech! Só que não tem um gerador! Ô! Sai daqui, bicho! Nossa! Fica andando aqui em cima toda hora! Sacanagem! Olha só! Então, olha! A gente vai andar com essas duas coisas aqui! A besta... A besta não! O rifle! E... A escopeta pump action! Só o personagem e Elons andando aí pelo mapa! Procurando os Grand Rex pra domar! Eu também tô levando aqui as... Pokebolas, né? Vai ser muito útil! Pra voltar! Colocar aqui, fazer a cela aí! Dá uma volta! Muito top! Então, vamos ver que precisa mesmo pra fazer aqui as... Pólvoras, né? Ah! Não precisa de nada! Tá tudo de boa já pra fazer as pólvoras! Tá! Mas eu acho que vai faltar mesmo! Vai ser isso aqui, ó! É! É isso mesmo! Pega pedra! Narcótico! Tá suave demais! Tem muito narcótico! É! Na verdade tem mais até! Guardar no baú! Aí perdido na vida! Tá por aí! Tá tudo por aí! Eu não faço ideia onde que tá! Mas tá por aí! Muito show de bola! Caraca, tá ficando pesadinha essa base, hein? Olha os Cabernames aqui! Que eu atendo mais narcótico aqui! É! Tem muita coisa espalhada por aí! Mas então eu vou fazer aqui as... Munições de escopeta e dardos! E se acontecer alguma coisa interessante, né? Que eu acho importante voltar! Eu vou voltar! Então é isso! Beleza! Voltei aqui! Olha só o que eu consegui fazer! Eu consegui fazer pouca munição, na verdade! Consegui fazer... Olha! 111... Consegui fazer 111 munições de dardo! Sem dardos, né? Na verdade! Consegui fazer 32 munições de escopeta! Para causa de ruim lá! A gente precisa matar algum bicho, né? E fiz mais um pouco de flecha sedativa, né? Tem a besta aqui! Caso não consiga derrubar lá o... O T-Rex ou algum bicho! O Espino, né? O primeiro animal que eu quero domar aqui vai ser o Espino! Próximo o Rex! E... Olha só o que... Beleza! Aqui, ó! Vamos chegar lá! Domar... Procurar um Espino, né? Ah, lá tem muito Espino! Nossa, lá é abundante! A quantidade de Espino que tem! É muito absurdo mesmo! Então a gente vai chegar lá! Domar o Espino! Procurar um Bronto! Na verdade, não sei, né? Vamos procurar um T-Rex primeiro nessa região aqui! Que é muito mais seguro domar! Daí, se a gente conseguir domar o T-Rex lá! Voltamos pra lá! E domamos um Bronto R! Top da balada! Será que... Eu não sei se tem um Espino R ou não! Mas, mesmo assim, se não tiver, eu vou domar o normal! Espino normal! Muito bom! Acima de level 140! Priorizar! Priorizar o Espino forte! Olha só que bagunça é essa! Nossa! Chegar com o Zalossauro aqui, ó! Limpar essa região! Que delícia! Muito churibola! Então eu vou chegar lá! Domar o... Procurar, né? O Espino! E eu já volto! Ô, bichinho! Eu quero ver como que eu domo você! Gostei de você! Léo 25! Acho que é com o elemento, né? Vocês falaram! Deu apertar ele! Olha lá! Ah, carinho, né? Eu nem sei! Ele me atacou, só sei disso! Ah, será que eu dei alguma coisa pra ele? Eu nem vi! Ô, bichinho, eu volto aqui! Acho que tem que dar elemento pra ele, né? Essa região aqui é do mutagel! Mas daí eu pego o elemento lá em casa? É, então acho que é dando elemento padrão, então! Então eu vou pegar... Na verdade, não sei se é isso, né? Me falaram que é, não tenho certeza! Eu vou testar! É bom confirmar sempre! Daí eu vou... Acho que no próximo episódio... Eita, ele tá me seguindo! Acho que no próximo episódio eu vou domar ele, então! Vai ser muito... Top, né? Então, espero o próximo episódio aí! Show de bola! Então, vamos procurar esse espino aí! Olha só, eu acabei de sair aqui do túnel! E tem uns espinos aqui embaixo! Eu não vi o level ainda! Tá, level 5, 5! E... É, só tem esse, caraca! Quer dizer que tinha mais! Ah, tem outro ali, ó! Level 9, 5! 95! Muito top! Oi, essas plantas carnívoras aí estão pegando as coisinhas no mar! No lago, na verdade! Isso aqui não é mar, nem é pau! Vamos dar uma olhada! Olha só que lugar top! Oi, tem os brontos aqui, né? Vamos dar uma olhada, já que a gente tem... Ah, eu vou cair! Que susto! Caraca, eu não queria voar! Beleza! Pronto! 130! Caraca, vermelhão! Meu Deus! Eu não sei se chegaram a ver o jogo, eu dei uma travada no final que eu terminei de falar aquela frase! Eu caí aqui na água e fiquei! Nossa, sorte que eu consegui voltar rápido, mas ó, tá lagado ainda! Ah, caiu de volta! Nem, ah, pó! Ok, eu estou aqui de volta, o jogo tá carregando ainda, como vocês podem ver, tudo feio ainda! Mas cuidado, eu não quero cair de volta, hein! Ô, Dylan! Vamos inaugurar a escupeta! Ai, travou! Tá, voltou! Olha, eu consegui dar uns 400 danos ali, pelo que eu vi, hein! Deu 2,214! Caraca, mas que tenso, que tenso, hein! Calma, calma, não quero cair de volta, não quero cair de volta! Ô, Carbonemys bonita, aquele ali! Olha só, amarelona, muito top, hein! Tá, mas não quero Carbonemys! Quero Bronto! Esse botão tá vermelhão aqui, top! Eu vou domar ele depois! Primeiro vamos atrás do Espino! Mas eu tô com pouca vida, será que eu tô meio dando de queda? Não faz sentido, eu tava com... Eu tô com armadura, né? Alguma coisa me atacou em quando eu tava caído, né? Do jogo, bizarro! Opa, deu uma lagada! Tá ok! Tem um Espino aqui? Vamos ver! Vamos ver seu level, Espino, seu level... Ih, tá no vento aqui, droga! Fraco! Vamos ver outro aí! Opa! Mais um aqui, bem na hora que eu cortar! Level 5... Nossa, 15! Nada a ver! Puxa vida! Eu vou procurar um Espino aqui, top! Eita, mais um aqui, ó! Esse logo é cheio de Espino! Olha, ele dá 145! Isso aqui é bom, hein! Isso aqui é bom, vamos dar flechada! Dá dardada, né? Tem com 111 dardos aqui, ó! A cabeça pra dar, torpor pra caramba! Ai, 5, 4 só! Ô, Espino! Opa! Que vantagem, não é mesmo? Eu quero atrair ele pra cima aqui, daí eu fico voando e ele vai ficar num lugar seguro, né? O problema é que é o Shadow Man mesmo, que pode aparecer a qualquer momento. Ô, Espino, cadê ele? Ah, é aquele lá! Quase que o outro veio aqui. É aquele Espino lá, é o vermelhão. Nossa, vermelho com branco! Lindo demais! É ele mesmo! Caraca, eu tava desconfiaio com aquele outro ali, não sei porquê, mas esse aqui é muito lindo mesmo! Vermelho com branco! Muito show de bola! Nossa, mas é tenso também, né? Quando eu bato, tu tiro nele e não pega. Olha, quebrou outro top também... É mentira, não é muito top, não. É, é meio feio. Parece que... Não, pior, bem pior. Vamos atrair o Espino lá pra cima, melhor, né? Putz! Agora que eu vi que tem aquele... Ali pra cima tem aqueles bichos ali, ó. Os Kentrosauros, se não me engano, é o nome deles? Aqueles bichos! Ai! Boa! Boa! Aqueles bichos ali, eles refletem o dano, né? Do próprio animal nele. Daí, nossa, é muito perigoso. Ok, caraca, olha! Tá quase desmaiando já! É muito OP esse negócio aqui! Muito show de bola! Torpor, 4.690 de 8.190. Nossa, ele tem muito pouco torpor! Putz, o problema é esses bichos aí. Não vou... Não vou dar mais fechada no Espino. Aí, ó, foi! Show de bola essa escopeta aqui. Sempre bom levar uma escopeta. Aí, ó. Ah, Espino! Nossa! Quase que fui pra fita. Beleza, ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar. Aí, ó. Ele tá fugindo já, né? Beleza, beleza. Caraca, tem um bicho bizarro ali. Ah, não, ele vai desmaiar na água. Ô, Espino, não! Lá na água, não! Por favor, volta pra cá, volta pra cá. Eu tô... Eu tô devagar. Caraca, tem que limpar essa região aqui. Tá muito perigosa. Tá, ele foi pra lá pra cima. De boa. Aqui em cima tá... De boa. Aqui em cima tá seguro até. Eita, não pegou. Não, não, não. Pra lá, não. Foi lá pra lá, não. Pra lá, não. Pra lá também, não. Ah, não, Espino! Volta aqui, carinha. Não. Nossa, ele deve sair com nada de torpor. Caraca, e agora pra tirar ele da água? Ok, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Beleza. Nossa, aí tá perfeito. Se você cair aí, tô de bola. Eita, deu um raio aqui do lado. Beleza. Deve ter caído pra caramba o torpor dele. Tem um tempão, você dá flechado. Beleza. Tá preso pra caramba aqui. Putz, não pegou. Não, não, não. Não vá pra água, não vá pra água. Caraca, domar bicho aqui é outro nível de perigo, hein. Putz. Ah, pegou. Beleza. Ah, travou. Ah, não, eu laguei. Aí, caiu. Putz, o jogo deu um lag desarmante forte agora. O objetivo é matar essas cobrinhas. Cobra, sai. Não. Aí, beleza. Cobra foi. Aqui, ó, tem esse bicho agora. Opa, vamos só recarregar a arminha. Muito top essa escopeta. Caraca, muito show de bola a escopeta. Eu quase não uso, mas quando usa... Ai, sai daqui. Mosquito aqui, ó. Uhul. Olha só, muito forte, cara. Muito forte. Muito top, muito top. Beleza. Pior que eu tô morrendo e eu não trouxe comida, né. Nem, apó, eu não trouxe nada. Beleza, o espino tá deitadão aí. Vamos matar esses dilos também. Não quero dilo aqui. Aí, beleza. Ó, outra aqui. Foi. Ó, outra aqui, ó. Foi também. Muito bom. Agora, vamos dar uma olhada aí. O que que é isso aqui? Ah, que susto. Largar a ticha. Beleza, de boa. 145, macho. Bonitão, vermelho com branco. Nossa, combinação perfeita. Agora só precisamos de... De carne. Carne de ovilha. Pra achar carne de ovilha, não faço ideia. Ah, não. Sai daqui, mosquito. Tô com escopeta, não tenho medo de usar. Aí, beleza. É, ok. Eu vou dar uma procurada aqui nas carnes em volta. Vamos ver o que tem, né. Vamos ver se eu vou achar um negócio legal. Se não tiver carne, ó. Aqui, ó. Tem bronto ali, ó. Ai, não. Tem aranha. Aranha é outro nível. Sai daqui. Aí, beleza. Foi? Beleza. Eu acho que eu vou matar aqueles brontos. Na verdade, vai ser melhor, até. Não quero se afastar muito do espino pra... Não vou correr, eles. Pra não ir, algum bicho muito perigoso aqui perto, né. E assim vai ser mais seguro. Então, beleza. Vamos ver como que eu consigo... Vamos ver o que eu faço matar esse bronto aí. Desculpa, vai ser incrível. Tô muito curioso. Ô, não quer tomar água? Será que não toma água aqui? Ah, não. É a comida que tá faltando. É a água? Tá de boa. Tá ok. Pronto? É, pronto. Ah, vamos ver o level dele primeiro, né. Vai que ele é level alto. Deu uma atua, tira, hein. Ah, 5-5. De boa. Ok, vamos armar esse copeto aqui, ó. Vai. Ih. Beleza. Olha só. Muito top, muito top mesmo. Ih, mas tá acabando a munição já. Tem que fazer mais munição. Putz, a vida. Aí, beleza. Pronto, foi pro beleléo. Beleléo é complicado, né. Putz, a vida. Tá ok. Ah, como que tá aqui? Ah, é a carne mesmo. É a picareta que pega a carne. Ô, não tá vindo carne nobre. Aí, deu uma, pelo menos. Nossa, mas não é nada uma. Putz, a vida. Dei agora. Ok, essas carnes ali vão dar pro gasto, por enquanto. Eu vou ver o que eu faço aqui. Eu vou ver se eu acho uma carne boa pra dar pro espino. Ah, não. Eu tava andando por aqui. Olha, um cunho de javali. Aí, boa. Caraca, foi um tiro só. Susto. Tava só passando por aqui, né. Que bom que só foi um tiro. Aí sim, hein. Caraca, tá baixando muito o torpeiro dele. Eita, eu tô pensando em passar lá em casa. Ah, mas eu esqueci de trazer os narcóticos também. Sacanagem. Não, nem a pó que eu vou ter que dar essa carne aqui. Abaixa muito rápido o torpeiro dele. Putz, a vida. Eu vou ter que matar aquele bicho. Pior que eu nem sei se ele dá carne nobre. Acho que dá. Vamos ver o level dele. Pra caso eu não desperdi esse tempo. É, level baixinho. Beleza. É, eu vou ter que dar carne normal. Sacanagem. Beleza, foi dois tiros. Só que bom. Tá acabando munição. Isso também tá me deixando bem preocupado. Ah, não. Sai daqui. Sai daqui, bicho. Olha aqui. Não quero morrer pra mosquito. Ah, não. Olha isso. Não, é minha presa. Ah, não deu carne nobre. Não, não quero gastar munição nesses bichos aí. Putz, a vida. Eu vou ter que me preparar mais na próxima. Sacanagem. É, eu... Ó, gente. Me desculpe, mas eu vou ter que dar carne normal pro espino mesmo. A eficiência provavelmente vai baixar consideravelmente. Só que, ó. Se não dá, ele não vai domar. Putz, a vida. Olha, mas que bom que foi 25% com a carne nobre ali já. Isso já me deu... Deixar um pouquinho mais... Tranquilo. Vamos ver o level daquele espino que tava ali. Vai que eu consigo matar ele com três tiros de... De escopeta, né? Se for level baixo. É claro. Level 20. Olha, acho que dá sim, hein? Espino tem... Não tem uma vida muito alta, né? Mas tem dano. Caraca. Nossa, se ele me der uma batidinha aqui já... Me ferrou. Espino... Show. Olha só, deixou sangrando. Vamos subir aqui? Ai, não. Olha o que tem na água ali, ó. E ele bicho não é pra brincadeira. Ele desmaia na hora, você. É... É absurdo. Olha, ele tá fugindo do espino. O espino tá fugindo já. Beleza. Espino já era. Vamos formar rapidão aqui antes que cheguem os animais do mal. Ah, não. Lagou. Ai, que bom. Que bom que não lagou. Só que tá sem som. Sai. Ah, não. O que que é isso, morcego? Zava. Nem sei o que que é isso. Acho que é caçador, né? Beleza, vamos ficar seguros aqui. Aqui tá mais de boa a região, pelo menos. Putz, eu não sei como que eu posso matar esse bicho aqui, ó. Ele é level 25. Só que eu tô com um tiro, saída de escopeta. Eu posso dar tiro de dardo, mas não vai matar, né? Ou eu posso dar o socão, né? Seu personagem aqui vai matar. Boa ideia, boa ideia, Andrew. Vamos dar esse tiro de escopeta nele aqui. Só gastei? É isso mesmo? Só gastei? Tá. Meus planos não eram esses. Beleza, vem aqui, bicho. Isso, tá vindo pra cá. Agora vamos correr um pouquinho pra cá. Vamos dar um encontrão nele. Aí, foge. Ele vai matar? Aí, beleza. É, assim até que vai funcionar. Hum, nem. Ah, pô, morri. Ah, olha isso. Eu não esperava isso. Eu consigo? Isso mesmo? Eita, eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui, mas, ó. Sai. Boa. Fica esperto, porque é uma cobra e uma aranha. Caraca, mas... É muito perigoso. Se afastar um pouquinho já do dino... Aí, ah, morri. Desmaiei. Desmaiei. Vamos ver se eu faço a cobra batendo o bicho ali. Aí, eu bati no bicho. Sacanagem. Ah, já era, morri. Não, meus índios vão ficar ali pra sempre. Pô, esse bicho vai me bater. Vai... Vai... Nossa, a cobra vai... Ai, que bagunça. Beleza, cheguei aqui. Vamos pegar aqui. Ai, tô ligado. Aí, beleza. Pega os itens rápido. Fechou. Eu nem separei as coisas ali. Só tem uma cobra aqui, ó. Nossa, tem aranha agora. Não. Sai daqui. Aí, aranha já era. Aí, tem uma cobra. Sai daqui, senhora cobra. Senhora cobra, né? Aí, beleza. Beleza, nossa. O que ela vai parar? Beleza, vamos dar uma olhada no espino lá. O espino vai acordar. Pô, tchau. 38%? Só isso? Essas caras não valem nada. Vou ter que matar os bichos no soco agora. Tô nem aí. Ai, não. Ai, não. Nossa, eu nem sei o que eu faço agora. Galera, galera, galera. Cara, nossa. Eu desisti daquele espino lá. Eu desisti. Nossa, se passou umas 4 horas já. Se passou um tempo já. Nossa, eu achei um Rex. Achei um Rex muito top. 145. E achei um Raptor level 180. E olha só. Eles tão brigando. Eu vou desmaiar os dois. Eu vou desmaiar o Rex. Putz, a vida. Eu vou fazer o Rex fugir. Eu vou desmaiar os dois. Mas olha. O Raptor não para de bater no Rex. Ai, eu acertei. Eu acertei. Ah, recarrega. Recarrega. Dá um bug às vezes. Ai, não. Tem um Alpha aqui. Aí, tem um bicho aqui. O Rex. Sai daqui. Eu tenho que fazer o Rex fugir dele. Do Raptor ali. Agora eu tenho que fazer o Raptor fugir do Rex, né? Faz muito mais sentido. Ele matou. Ah, o Raptor era level 180. É muito absurdo. Ele se matou na hora. Quase. Quase que eu sou merdido. Ok. Vamos tentar desmaiar esse Rex, hein? Só que tem um Raptor ali embaixo. Aí. Ai, não. Putz, a vida. Eu vou ter que dar um jeito de matar esse Raptor. Vou ter que dar um jeito de matar esse Raptor. Senão ele vai acabar matando o Rex. O Raptor tá quase. Só que eu também quase fui. Aí, beleza. O Raptor foi. Nossa, ele era muito baixinho. Agora só eu e você, Rex. Ai. Quase que eu já era. Ok. Vamos tentar atrair o Rex lá pra cima. E pra cima ele tá mais de boa. Ele tá tenso. Muito tenso essa batalha. Sai, 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 sai. O bom é que esse Dartor aqui, ó. Ele é muito bom. Putz, a vida. Ele tem quase 4 mil Raptor. Quase, quase. Quase. Ele tem 14 mil. Literalmente. Ele tem 14 mil Raptor. Quase 15 mil. Nossa, foi ainda da ver com 4 mil. Só que tá indo muito bem com esse rifle aqui. Ele é muito bom. Nossa, esse rifle aqui é muito bom mesmo. Só que, ó. Dá bugada, né? Buga. Por que não, né? Por que não bugar? Vamos ver como que tá. Olha só. Quase 15 mil Raptor. Já dei 6 mil. Muito show. Olha aí, ó. Muito OP. Ficar aqui, ó, voando em cima dele. Bem de boa. Sossegado. Muito show de bola. Ok? E o bichinho aqui é voando do meu lado. Ok, tá com 8 mil já. Beleza, tá indo bem. Tá indo bem. Essa é fácil. Eu... Eu queria domar o Espino lá naquela outra região. Só que eu não consegui pegar carne de ovelha. Há tempo. Eu morri um monte de vez também. O Espino tinha levantado. Nossa, deu uma treta absurda. Foi horrível. Foi horrível. Eita, olha só. Apareceu outro tipo de drop. Drop vermelho. Top, hein? Vamos ver como que eu estou por já. Olha, tá com 10 mil. Beleza. Ah, olha. Eu fiz bastante munição de escopeta. Eu fiquei um tempão fazendo munição de escopeta aqui. Pra garantir que não vai faltar nada. Que raiva que deu. Opa, ele tá fugindo já. Beleza. Quanto que tá já? 12 mil. Beleza. Mais uns tirinhos aí já vai. Show de bola. Eita, cadê ele? Caraca, ele se camuflou. Aí. Beleza, ele tá se camuflado. Aí. Olha, acho que ele cai agora, hein? Eita, um bicho aqui. Tá correndo atrás de mim. Olha, um Raptor. Ok, como que o Hex não caiu? Eu não sei. Pra já. Não, não cai embaixo dele. Aí, cai bem aí. Olha lá, 14 mil. Falta nada. Agora ele vai cair, né? Ah, e tem esse Raptor aqui. Aí, desmaí. Opa, o Hex seguiu também. Boa. O problema. O super problema aqui. Ó, tem um bolsinho aqui. Ah, aí tem alguém que morreu. Ô, louco. O que é isso? Tá aqui, você falou. Sauri, Guanodonte, Rhinoceronte. Ah, vamos pegar tudo, né? Ok, tá. Cadê aqueles Raptors que estavam aqui? Eu tava com medo deles. Eles podem atacar o Hex. O Raptor tá nem aí. Parece que eles caíram. Então tá de boa. Ok, agora só ir atrás de carne de cordeiro aí. Bem suave. Comer aqui porque eu tô morrendo. E tem um carne ali na frente. Eita. Olha, eu nem sei se eu te falei o level dele. 145. Level... Nossa, 5 por máximo só. Excelente. Aqui, ó, um Raptor aqui. Ah, verdade. Ok, esse não desmaiou com uma só. Eita. Level 140, ele? Como assim? Tem um tech aqui também. Vamos ver o level dele. 156. É, vai 6x2. Tô nem aí. Vou domar, vou domar. Apareceram aqui de bônus, né? Vai ser bônus do dia. Ok, ele tá fugindo. Ah, desmaiou? Ah, não. Ô, 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 não vá pra lá não. Ai, não, não. Ai, que susto. Beleza, na cara. Dá prioridade pro tech aqui. Top. Ah, outro aqui, ó. Beleza, agora sim os dois estão fugindo. É mais fácil de dar tiro. Olha, aquele lá já era. Show. Cadê o carinha? Ih, pegou no rabo. Ah, como que não pegou? Esse aí foi bizarro, hein? Boa. Aí, desmaiou. É, beleza. Mais dois raptors aí pra conta. Só preciso colocar o... A comida deles agora. É, level 140 e level 156. Apareceram do nada aqui. Ok, agora temos que ir atrás de cordeiro. Então eu vou pegar um pouco de carne de cordeiro aí. Se eu achar, eu volto. Boa. Eu até esqueci de voltar aqui. Tava dando comida pros animais já sem... Sem gravar. Puts, a vida. Mas, ó, raptor domado. E um hack... Oh, hack. Raptor tech aqui já também. Show de bola. Beleza. Aí, ó, domou já. Ih, agora só falta... Que que é isso? Não! Ah, velho... Nem a pau que aconteceu isso. Quase matou. Ah, não. 68. Nem a pau. Sacanagem, hein, coruja? Sacanagem, coruja? Sacanagem, coruja? Que raiva aqui. Não, mas, olha... Eu vou domar mais um. Tô nem aí. Eu vou procurar um espino, um baryonyx, que eu acho um animal incrível também. Algum animal, assim, top, sabe? Eu vou procurar por aí. Vou achar um level bem alto. Opa, tem um carne ali, hein? Carne também pode, hein? Ah, não. Level baixo. Level baixo. Se não sai, não quero. Vamos procurar um animal top. Pra domar, hein? Quero domar um animal muito... Muito forte. Beleza. Nossa, eu sofri pra achar carne de cordeiro, hein? Nossa, domou... Eles comeram um monte aqui. Domou até rápido. Então, já volto. Um animal bem top, hein? Já tá agrado em mim, bicho. Tá agrado? Eu não entendo essa palavra. É o agro. Agro negócio. Entendi. Então, beleza. Então, ok. Voltando aqui, ó. Depois de um tempão, ir com o Alan. Aí sim. Isso aí. Ok. O Alan disse que viu um Hextech aqui. Level 168. Excelente de bom. Tá com você? Nem tô vendo você agora. Peraí. Peraí. Eu tô no morrinho aqui com os dois Hextechs olhando pra mim. Tá. Deixa eu ver se eu... Opa. Você passou aqui do lado. Caraca. Eu tô em cima de um Alpha aqui, na verdade. Deixa eu ver. Peraí. Peraí. Caraca, eu tinha visto os Hextechs. Foi? Tem uma pequena montanha, tem um Parasauro. Ah, tô vendo você. Vem... Ah, achei você. Tá aqui o Hexzinho. Aí. Cadê ele? Ah, ali. Beleza. Ó, meter tiro nesse Hex aí. Muito bonito mesmo. Muito show. Dá pra começar a brincadeira aqui? Dá, pode meter tiro aí. Nossa, velho. Eu quase acertei você com a flecha. Caraca, imagina se acertar, você. Muito. Você passou bem na frente na hora. Nossa, ele é muito bonito mesmo. Nossa, vai ser meu shot, ó. O problema é que o Hex, o olho dele é meio estranho. É. Os Hex, né, pelo menos. É um Ledzinho. É. Ô, Alfa, sai daí. Putz, esse Alfa aí. Eu acho que ele vai atacar o Hex. Mas eu ataco ele. Ó o outro ali. Ai, 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 ai. Ai, o que que é isso? Que susto. Apareceu um bicho aqui. Não, ele vai me desmaiar. Eita, nós. Eu desmaiei. Eu tô voando. Aí. Eu tô no ar. Ah, tô caindo. Ah, não. Tá me vendo? Tô vendo, aham. Tá. Eu nem vou aí porque você tá seguro aí, velho. Tá. O problema é que tem um micro... Um Trodonte, na verdade. Que raiva. Como que eu caí? Eu fui matar esse Hex, level baixo aí. E tentar dar um tiro no Alfa pra atrair ele pra longe. Aham. Caraca, apareceu um Trodonte. O problema é que se eu for aí, os Hex vai aí também. Sim. Mas eu tô baixando, tá baixando. Pode ficar, pode ficar de boa. O Trodonte bugou aqui e não tá mais batendo. Que ótimo. Ah, não. Sacanagem, Trodonte. Só porque eu falei. Acertei você. Acertei você. Putz, velho. Agora já é. Será que eu vou ali, velho? Não, pode ficar aí, de boa. Eu tô tentando bugar aqui. Não consigo levantar. É, eu vou... Ih, tá indo na sua direção. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Fui desmiou. Nossa, passou um desvio de mim. Olha, foi mal você me matar. Eu corro aí, rapidão. Pego o item e fecho. Deixa eu matar esse Trodonte. Nossa. Ah, é o Alfa. Nossa. Nossa, olha isso. Ah, você matou o Trodonte. Eu acho que eu matou. Não, não. Você morreu pro Hex, não foi? Foi pro Hex, foi pro Hex. Eu só dei uma força. Aham. Acabei com o sofrimento, né? Que bom. E o Tec tá fugindo, né? Aí, cheguei. Cadê ele? Ali embaixo. Ah, não. Ai. Eu tô até agora dando uma flechada no bicho e nada, hein? Caraca. Nossa, eu vou pegar meus itens e vou tentar acabar com aquele Hex. Ah, e o Raptor Alfa tá em cima dos meus itens. Aí. Não tá mais. Raptor Alfa, vamos pra lá. Siga-me. Hex, vamos pra lá também. Siga-me. Estão separados, né? Isso que é bom. É. Vou atrair o Raptor lá pra baixo. Nossa, é muito Raptor. O Raptor Alfa. Boa, sem pressa. Agora com pressa. Tô indo te ajudar agora. Beleza. Já gastei 100 flechas nele. Nossa. Sério? Caraca. Ele tá com 15 mil em torpor. Nossa, ele tá com nada. Falta nada pra ele acabar. Pra ele cair. Na verdade. É. Eu até vou tomar cuidado agora. Ah, ele tem 17 mil. Ele tá com 15. Aqui, atirei. E vai mais um tantinho. Ele tá com 16, 700. Mais uma. Aí, ó. Fechou. Boa. Caraca, aí sim, hein? Tô todo com medo do outro aqui embaixo. Cadê o... Ai! Escorpião. Peraí aqui. Boa. Leve aquele Raptor. Alfa. Dá pra enfrentar ele no tiro? Cara, nem vi. Ih, ele sumiu. Que bom. Ah, não. Ele tá aqui. Level 20. Dá pra enfrentar no tiro. Caraca, matou do Alfa. É você aquele ali? Eu tô tirando o Steak. Ah, que susto. Ah, na cara. Estou tirando o ovelha. Ah, sim. Também vou dar uma procurada. Só matar esse Raptor aqui. Eita, o Rex aqui. Uhul. Muito show. Acho que ninguém é tão ousado pra atacar aquele Rex. É, realmente. Essa é a vantagem de derrubar um Rex no meio do nada. É. Nossa, matei o Raptor Rafa no tiro. Foi fácil demais. Colou. Caraca, né? Tô me sentindo forte. Ó, mentira. Acho que se tiver um bando de lobo, é capaz que eles ataquem aquele Rex. Eita. Vou ficar de olho, então. É. Será que aqui perto tem ovelha? Cara, eu acho que não é muito perto, hein? É. Ai. Pulou um Rex aqui também. Ixi. Matei ele. Caraca. Susto. Sorte que tem uma munição agora. É. Aí. Nossa, tô protegendo aqui. Tava looteando aqui, meus itens. Ai. Sai daqui. Sai daqui. Caraca, achei um Carno Alpha. Mais um monte de bichos. Bem pertinho do Rex. Sai daqui, seus bichos. Sai do Rex. Nossa. Esses bichos tão muito chatos. É. Tem que atrair eles pra longe, porque senão eles atacam lá. Aí, beleza. Achei. Boa. Boa. Só vou... Nossa, que coruja diferente. Muito bizarro. Boa louco, velho. Muito bonita também. R. R. Aham. A level 50. Beleza. Traiu o Carno Alpha pra longe do Rex lá. Cara, eu peguei, mas veio pouco. A carne de cordeiro veio umas 15, 10, 15. Normal isso? Sim. Isso tá dando muito pouco agora. Tá aí, compensa já colocar nele? Compensa? Aham. Doma. Pode domar. Doma sim. Aê, beleza. Olha só, 52 já. Uau. Efetividade 100%. Aí sim. Aí sim. Só mais duas vezes que come já faz. Boa. Tem que ficar esperto com coruja. Essas corujas aí são sem vergonha. Olha outro Rex aqui, ó. Tá chovendo, Rex? Eita, noice. Que nível que é esse? Ele é alto? 140. Nossa. Caraca. Ah, mas acho que não vale a pena não, né? Não. Já tá sangrando, coitado aí. É, eu dei um tiro nele já. Vou te abandonar pra pegar um drop lá, rapidão. Ah, não, de boa. A gente tá... Viciado. Viciado em pegar drop? É. Viciado em loot bom. Quer dizer, nem é tão bom os drops agora. É muito recurso, né? Eu achei um drop com 400 cristais. Imagina. É muito recurso. Opa, domou o grande Rex. Aí sim. Nossa. Caraca, olha, 251 o level dele. Nossa. Muito adolescente. Caraca, você não vai acreditar que eu peguei aqui. Não é uma coisa tão boa, mas vai... Nossa. Já te mostro. Ai, ai, ai. E aí, tem Pokébola? Aham, beleza. Tem Pokébola? Não, não tem. Ai, beleza. Consegue passar e pegar? Vou botar muito longe. Ah, é verdade. Boa ideia, eu compro. Vou deixar. Esqueci, eu sempre esqueço. Bom dia, sobreviventinho. Beijo com você. Aí, beleza. Obrigado, colega. Prenado. Olha o bug do Rex. Como assim? O cara tá com a cabeça enfiada na terra, velho. É uma bestruza agora. É, né? Olha, o que que é isso? Ele roubou. Ele roubou. Aí, beleza. Tá bom. Caraca, é brabo ainda, hein? É, brabo. Olha só que incrível. Aí sim. Nossa. Show de bola essa Thumb. Se quiser ver a minha turbina aqui, ó. Ah, eu tô vendo. Olha só que incrível. Mas, então é isso. Vamos finalizar o episódio por aqui. Deixa o like. Não. Não? Pera aí, pera aí. Esqueci do... Ah, o presente. Verdade. Caraca. Vamos ver, vamos ver. Nossa. Perfeita. Aí, eu quero ver. Caraca. Ah, mas tem que fazer. Mas, muito bom. Você pode fazer quando você quiser. Realmente. Sai daqui, véi. Oh, sai daqui. Nossa, o rápido turn, véi. Oh, ho. Oh, ho. Não. 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 Vai ficar nem recordação. Não. Noooossa, véi. Peraí, deixa Só um pouquinho, deixa eu me esconder aqui Galera Não deu Eu não sei nem o que dizer Podia ser pior, né? Podia ser o Rex É, podia ser o Rex Galera, deixa um like aí Só por essa F Raptor Like aí, gente, por favor Sim, coitadinho Não, tudo bem Ai, cara Tchau Olha, ele deu eletrônico aí, sim Peraí, peraí Esconda isso de mim Vou entregar minhas armas Tá de boa Olha aqui, ó Vou desistir dessa vida Vou voltar pra selva que eu ganho mais Falou Tchau Tchau Mas então é isso Eu vou dar um episódio por aqui Deixa um like, inscreve-se, compartilha e comenta E eu sou Nef Então, tchau Falou e até mais Acho que já falei isso Foi triste mesmo Tchau, tchau 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 Tchau